A CIDADE NO BRASIL Eu não quero discutir, mas nós precisamos conversar. O que é que tem? Bom, você acharia chatice se eu repetisse meu comentário anterior sobre a dosagem estar baixa para conter as convulsões? Foi o cara que me deu. Eu não estava em posição de exigir nada. Eu quase morri hoje de manhã. Não durou nem um minuto. Mas pareceu mais que um minuto. Eu não conseguia respirar. Você é menos afetado. Você sabe que ele precisa de dose maior. E eu sei que tem mais dinheiro escondido com você. É a grana para nos tirar daqui. Não vai nos tirar. É só você e ele. Está poupando para comprar um Sunseeker. Sol é a palavra-chave. Eu não me vejo escondido abaixo do convés como um nosferato. Você me vê? Dobrando suas cuecas e fazendo pudim para ele? Achei isso no seu bolso. A da manchila. Se você quer estourar os miolos, dá para esperar até estar em alto mar? Eu acabei de limpar isso aqui. Não me vem com essa merda. Um ano atrás... Você me pediu ajuda. E Deus sabe que eu tentei. Mas não posso ajudar, Logan. Não posso. Se você não conversar comigo. Eu ouço você à noite. Não tem dormido. Não quer falar sobre isso? Nem de quanto anda bebendo. Nem do pus que limpa das articulações. Nem do sangue que lavo das roupas. Nem das feridas no seu peito. As que não cicatrizam. E eu aposto que não quer falar sobre o fato de que não consegue ler o rótulo desse vidro. É ibuprofeno. Era a minha caneca preferida. Não se meta na minha vida. Tem algo errado com você, Logan. Está doente por dentro. Eu sinto o cheiro. Tchau. Tchau.